É uma THD inteira E ele tem um Violence Gear Yuka vs Toyman Olha, eu acho que é o time novo Não tenho certeza, mas eu acredito que seja E a CNB que vem aí com dois stand-ins Não sei quem são Podem ser quem já estavam Enfim Descobriremos aí ou não Algum dia talvez Mas não importa A line da THD é realmente a line nova A gente comentou no outro jogo Mas eu queria repetir, né? O Yoko, Toyman e o Gui Eram da antiga Xtreme Que depois virou 7W Era uma line-up que eu era manager deles Que era com fuga também Aí fechou essa lane Fechou essa line E os completers O Vesho já era da THD Sempre foi O Vesho é o único original O Violence saiu da Axis Depois do Depois da Liga Eles tiveram boa repercussão E teve uma galera que interessou neles Uhum Bom, bom Bom, a galera saiu com Com sucesso do torneio E entraram bem aqui agora Eles bateram 2 a 0 na CNB No último dia Olha Desculpa, foi 1 a 1 A CNB nerdou uma Naga No G2 pra carregar É Pois é A CNB que Pra muitos Não está na fase Igual estava no TI Tudo bem que está jogando todo jogo sem o Baga E hoje está sem o Ned também Mas eles estão sem o Baga tem bastante tempo né Quer dizer, é um pouco complicado jogar com um a menos Um jogo extremamente importante Um suporte extremamente importante pro time É O problema não é nem só não ter o Baga hoje É não ter o Ned O Ned é um cara que cria muita jogada pra CNB É aniversário do Ned hoje né Pô, dá um desconto pro cara Quem não sabe É hoje aniversário do Ned Se vai lá Tem a página no Facebook Acho que é a Ned Dota Ou alguma coisa A CNB postou isso hoje Também não sabia Então Galera vai lá e Dê um parabéns pro Ned Mais ou menos Enfim Ahn Bom A THD vem com Miran e Rubik A duplinha normal Nada muito novo Por aqui A CNB vem com Doom e Disruptor Acho que Nenhuma grande surpresa até o momento Ninguém assim muito ó Papapai e tal Mas eles também não foram pro setup né Foram o Miran e Rubik Mas não foram o Miran e SD Ou o Miran e Bane É Particularmente eu acho que o Rubik Ele tem um pouco mais de potencial Você perde o setup Mas é um suporte com mais potencial Ainda mais com aquele Doom Que foi o first pick da CNB Quer dizer Você pega o Rubik Que já conteram o Doom Já pode pegar algumas coisas do Disruptor Tipo Você perde o setup Mas você ganha no potencial De suporte em si né Acho que Acaba sendo uma troca interessante Uhum Tem bastante gente perguntando Mesmo estando escrito no título Assim meio grande Desempate É um jogo só É um jogo só É Teve outro jogo na Quinta-feira se eu não me engano Não Quinta Foi quinta ou sábado Não sei Eu não sei Eu tava com o Skitch ou com o PDS Eu nem lembro disso também E foi um a um o jogo E eles empataram Foi tal com o Skitch Eles empataram os dois com cinco pontos no grupo E hoje é o desempate Pra ver quem vai passar ou não Sucesso Sucesso Bom Vamos ver Os bans ali Tem um bando de Lykan pela THD Interessante que o bando de Lykan e a CDB seria Radiant Então Bom Bril e Invoker Tudo bem Faz bastante sentido Você tem tanto o ADR quanto o Gorra do lá Para o pai da CDB São dois heróis extremamente poderosos no mid E dentro do meta CDB que banha também ali Heróis do meta E um Viper Que é algo interessante E meu irmão esqueceu e tá cantando Enfim E agora um Wraith King Olha só a THD banindo aquela naga nerd da CDB E a CDB banindo ali o Rei Caveira Que não é mais uma Caveira né Agora é um É um cara qualquer É só um rei Não é mais um rei O único rei que existir era o Rei Caveira E agora no máximo temos o Lich King Que também não é lá muita coisa O Lich King também não era um rei Ah o Lich King É O Lich King é Cara No Dota 1 ele era No Dota 2 Ele tem um lore diferente É Não mas o Lich King O Lich King sempre nos corações E o O outro rei também é o Arthas né Que aqui é um Dota que chama Abaddon É E olha só um Void Pela CDB Teremos um Void Carry Teremos um Void Mid Tipo teu Ou um Void Cara Eu vi alguém fazer Void Solo Recuado No Top Não lembro quem foi A Void funciona em 3 posições diferentes Ele pode ser um Off E como a Ed faz Ele pode ser um Mid Como fizemos esses dias Ou ele pode ser um HC mesmo Mas depende muito Bom Acendimento tem aquele Doom Aquele Doom Se for um Doom Utility Você não tem porque ter esse Void também Top né Porque você acaba Queimando dois heróis pra utilidade O Void acaba fazendo aquela Avnis né Pra ter aquele Ult Eu acho que vai ser O Doom com certeza vai ser Utility Ele vai tirar a Mecha cedo Ele vai tirar essas coisas Ele vai querer dar o sustain pro Void crescer O negócio é Eu acho Que esse Doom vai Off Jungle Vai ser na mão do Tavo Uhum Vamos ver E o Leech King ai que você comentou Ah o Leech King Que maravilha Mas TGD vem com a Com uma boa duplinha de suporte ali cara Você não tem aquele controle Mas você tem um dano Se você parar pra ver que tanto o Rubik O Rubik acaba pôndo a trilha cinese Mas o Leech vai botar a explosão A Mirama também tem o dano É do Blink ele explode Mas o Leech não tem tanto controle pra matar Mas ele tem um slow Então Ele tem um slow Ele não tem aquele controle de você pegar um herói como o Darkseer Por exemplo Ou o Timberson Mas o Burk que ele tem o controle de lane dele é muito alto Uhum Bozão congelante na cara de qualquer um machuca E congelamento cadeia também é uma delícia né Ela é só um jacquirão pela CNB agora Quanto tempo que ele vira o dragão de duas cabeças O CNB que vem com a trilha ainda é até interessante né Esse trilha ainda ali de disruptor Void jacquiro Tem o Damo Tem o controle Tem o Void Pra tentar pegar umas mortes ali com Com o pulo da Darkseer no tempo Pra conseguir uma movimentação um pouco melhor Tem o escape bom Quem vai ser o offlanger da THD Pra poder enfrentar essa trilha ainda da CNB É Na verdade O jacquiro tá aparecendo até Tem até um time brasileiro Se eu não me engano é a Outplay Que eles ganharam da ICZONE outro dia Eles fazem jacquiro mid É? O PDS apelidou de jacquery É O jacquery não foi o O Feito pela Na 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 qualifier do TI Sim Mas aí o O pessoal da Outplay adaptou aqui também E tá fazendo ele no mid Sucesso Bom Esse aqui do cara pega um walkie mista Pode ser um walkie mid Pode ser um walkie carry Com a Miranda no mid Ficou em aberto agora a THD Se você imaginava aquela trilha Agora esse walkie ele pode já dar uma desbalanceada aí E Embolar o meio de campo da galera Vamos descobrir daqui a pouco Você tem alguma Alguma ideia do que Vocês estão passando Vocês vão jogar esse walkie no mid Vocês vão jogar esse walkie para trilha E deixar a Miranda no mid Não foi a Outplay Foi a Soul of Dota Que fez o jacquery Eu fui corrigido aqui Pelo nosso statsman Ele tá quietinho Mas é o PDS gente Ele tá caladinho aqui Mas tá por aí Bom Vamos ver Tem uma escolha Tem uma escolha Tem uma escolha Tem uma escolha Um sal de push muito alto Levaria a toa A facilidade Você tem muito sustain Com Doom e tudo mais Aquilo pelo controle Talvez caísse bem E se com base um bom Ainda te salva do combo do alquimista Que vai só dar dano físico É verdade É verdade É verdade Ele de longe não é um herói A mistura instável Ali o Estanzão do alquimista É físico Então Já começa por aí Um combo muito bom no final Uhum E outra A Ward dele Ainda quebra o time da THD O Rubik por exemplo Que vai usar 3, 4 habilidades Numa teamfight A Mirana também O Elite Vai ficar usando armadura Quebra o time inteiro deles Sim Agora que pega um ember Então teremos o que? Um ember mid Eu vou chutar um ember mid Com a trilane ali Do Void E o Doom No top Ember do ADR Ou ember do Gorda Por sinal Eu não sei se eles já inverteram novamente Se o Gorda não deram mid Se o ADR voltou a ser o mid Agora não Não tenho mais certeza Tem um tempo que eu não Tem um tempo que eu não vejo a CNB jogando Isso eu tenho que admitir 10 segundos remaining Então ele tem 10 segundos 15 segundos agora Para decidir Ser o ultimo herói Que Cremos ser um offlaner Alguma iniciação Talvez um clock? Vamos ver O ADR ainda está fazendo o meio Mas o Gordo também Eles rotacionam bastante Essas posições Depende do herói Cada um faz o herói melhor Cada um joga um tempo diferente Vai ser um alquimista Carrier Com o que? O SF no mid E a Mirama No top Ah Interessante Interessante É assim mesmo Talva ali pega o Capiroto Talva então vai pra off O Gordo pega um void Então o Gordo jogando com o carry Hoje os dois suportes ali O Too Late E eu não lembro o nome do outro cidadão Overcome Overcome Completando aí E fazendo o suporte Ah pode Se você chama alguém pra completar Geralmente ele é o suporte A não ser situações muito específicas No caso Como o caso do Excalibur Lá na Fnatic Ou do Mason também Na Evil Genius Mas geralmente Ah completa aí meu irmão O cara vai jogar de suporte Porque é assim que funciona O Dota 5 segundos remaining Bom Temos alguma notícia pra dar? Acho que não Alguma coisa pra falar em especial? Eu também acho que não Beijo pro Cauê que tá assistindo o jogo Muito bom Cauê Parabéns Um beijo pra você Vamos lá E o Jaque Caiu o namorado do Yoka Caiu o namorado do Yoka Sucesso É que eu não tenho intimidade com os caras Mas estavam falando da irmã do cidadão ali Que é uma delícia cara Mas eu não posso Confirmar a informação Por não conhecer a irmã do cara E por não conhecer o cara também né Não posso falar da irmã do cara Sem conhecer o cara né Tipo a irmã do Renan por exemplo Tipo a irmã do Renan A irmã do Renan é uma safada deliciosa A irmã do Renan é meu amigão tá ligado? Eu vou falar da irmã dele Ou então a irmã do dele fica safada também Mas como não né Enfim Tá vou volta Falta agora o Overcome O Overcome Eu não faço ideia de quem é Eu acho assim Perfil Dota O cara tem cento Todo travado O nome travado O cara tem cento Não não Tem perfil aberto O que? O Overcome tem perfil aberto rapaz O Overcome tem perfil aberto Ah o perfil da Steam não O perfil do Dota É Não Bom Enfim Não 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 sabemos Tem perfil aberto Mas não tem perfil aberto É Essa câmera muito maneira Quero ter que Tô meio enrolado com ela ainda Porque mudaram a sensibilidade das câmeras né Agora ficou um pouco diferente Com relação a A segurar o botão E a deslocação e tudo mais Vou ter que reconfigurar isso tudo A câmera tá voando Tá horrível Bom Tem até a ver com Violence aqui no Alquimista O Toyman na Mirana O Vestos aqui no Rubik O Gui com o Lich E o Ioka ali né No SF No Mambo Negão Que vai ganhar aí um rework né Aparentemente Vamos contar uma votação Tava tá com o Doom O ADR pegou ali O Ember O Too Late Tá com o Disruptor Esperamos que ele não fique atrasado na Steam Fight O Overcome é o Jakiro E o Wesley Safadão É o Gordo E eu comecei com a piada nível Skit E eu tenho uma outra encaminhada Que se ele chegar muito cedo Eu vou ter que chamar o menino de Precoce Mas isso enfim Já vou deixar a piada encaminhada aqui Porque é assim que funciona o Dota Bom Aparentemente 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 Vamos ficar por isso mesmo Ninguém vai se encontrar Tem a DV com a Trilhanine aqui pro bot Fazer uma inversãozinha Vamos deixar o SF Na recuada ali em cima Solando Avançar com a Tripla E aí vai ficar o que? Um Doom contra um SF O SF tem certa vantagem né De dar um pouco de dano Basta de longe Causa um Haraj maior Mas acho que o Farm vai acabar no fim Ficando bem parecido Então vamos ter treinado Tripla contra tripla Por parte aqui dos dois times Interessante Void mid de novo ó Voidão mid do gordo aqui Interessante mesmo Vou deixar o WDR na recuada Eu acho que eu tiro a ideia Você fez isso uma vez né Eu acho bom Sabe sei lá como E aí agora Tá aí Bom Não teve nada demais né Os times Nem se encararam Agora olharam Garantiram award por ali O Tio Leite Deve ser pra rolar no game No mid Não é assim bom Ele pode pegar agora E garantir no caso A ilusão No early game é muito boa Na verdade Ele poderia garantir uns dois blocos Ele demorou pra fazer isso Então ele vai É porque ele sabe que não vai ter tripla É Ele sabe que a tripla vai ser avançada Mas ela é boa Ela vai dar um daninho adicional ali no mid Mas o Valency já recuou Ele já falou Opa eu não quero Eu ia falar que era um alquimista Ele até tem um HP alto Mas armadura 1 né Não é lá aquela moral Tipo o Doom que não tem zero de armadura E por isso ele apanha pra caramba Mas por sinal o Yuca apunhou pra caceta do Kripp Ele foi lá dar um haraj no Doom Tomou uns três tapos do Kripp Sem pra mim pra sair o meiavo também Então vamos lá No mid nós temos o Wesley Safadão ali no Void Contra o Violence no alquimista Lá em cima então é o Yuca no SF Contra o Doom do Tavo E lá embaixo é tripla contra tripla Nossa o Vexus já tomou muito dano agora da ilusão aqui É a tripla agora com o Vexus no Rubik O Elite do Gui A Mirama do Toyman E ali por parte da CNB nós temos o Overcon O Amber E o Too Late Negócio a tripla da THD Eles conseguirem o FB E o Toyman tirar uma bota de fase Ele já ganha lane nisso Uhum É a questão é que eles apanharam bastante agora né E querendo lembrar É uma tripla que gosta de resistência né O Jakir é um herói de inteligência que tem muito HP O Disruptor Nem tanto Mas tem aí um certo disable né O Relance que consegue salvar de algumas situações Ou até mesmo campo cinético E o Amber Bom, o Amber se der um punho Causa um dano Ou então Ele upou ali né A corrente Ele consegue até parar um gank com isso Vamos ver como vai ficar a movimentação nesse momento Afastar um pouquinho a câmera Nossa que bela visão E aí em cima Tá Viúca Acho que nesse momento o jogo não vai ter muito gank Muita ação Vai ser algo um pouco mais Um pouco mais calmo Tá O que vai lá dando uns rarais Dá uns tapas Dá uma espadada ali pra cima do SF Fica por isso mesmo Lá no mid Olha onde está o gordo Foi safado Foi na frente Tá carregando ali a mistura instável Vai Ele se tacou Bateu no gordo Tá Deu uns tapinhas por aqui Mas não tem dão o suficiente Bate muito devagar Bate estranho nesse momento aqui O Alke Opa Foi estunado Pulou na frente do Agatha Tem por ali O ácido Vai acabar morrendo Lá vai o gordo Desistiu de bater Que o Boro foi curando Que jogada aí Chegou o Boro Não era certa Chegava por ali um Vestos Não sei se ele tinha visão disso Mas preferiu evitar Quem vai garantir a runa Essa agressivada custou caro pro gordo Tá sem rejeito Tá sem runa Tá sem garrafa Ele foi garrafa Ele trouxe um Um mingau pra curar ele É mano Temos um DD de graça Agora no Vestos Que pode agangar aquele top Ela se quiser e pega esse Tavem Uhum Vai deixar o DD ali pro Vions Que Usa os lojas carregando a garrafa Pra se curar Ainda assim Agora se o gordo der mole Ele acaba morrendo Ele quase morreu na jogada passada Poderia morrer agora É O Rubik podia ter pego aquela smoke com o Kogi lá no bot Com o Lich Poderia tá rotacionando o meio e matando agora Mas é difícil pegar um Void também Tem que combar certinho o CC nele Senão ele simplesmente vai usar o O andar no tempo vai embora É O andar no tempo vai embora Não tem lá muito o que fazer É um bom escape né Relativamente confiável E uma boa forma de fugir Por ruim é que a animação é um pouquinho lerd Então Um Rubik Te pega antes do pulo Agora o Tio Late foi lá pra cima Vão querer pegar então Aquele SF aparentemente Mas porque ele tá level Nós é level 2 já Já tem o relance pra fazer Pra fazer aquele damage É Mas o Rubik já viu ele O Vestos já piscou nele Ah o Ward tá aqui né Tem a Tinha visão com a Ward Não essa Ward aqui é do É da CDB Ah não é esse mesmo exato Mas o Vestos passou aqui E o campo de visão pegou aqui Tem um pulo por ali Não entendi o que que o Rubik quis fazer Talvez foi puxado aqui de cima Não deu muito certo CDB que nega uma linha inteira Mas deixa pro Tio Late O Troutes cancelou esse pulo Uhum Lá em baixo a Mirana quer pegar o Jaqueiro Tomou-lhe ali um fogo líquido na cara Sorte dela que o Jaqueiro não deu caminho de gelo Então fica por isso mesmo Lá no Midwine se liga o DD E é pra farmar Não tem muito o que fazer né O Gordão se aproximar e tomar um tapa desse dama duplo Vai doer Melhor evitar E esse lá vai o Vestos Vai queimando a galera por ali Ele pegou Atrapalhou o Tavo Lá vai o Tavo agora Chega o Yuca Vai mandar o primeiro tapa Deu o segundo Levantaram o Tavo Voltaram por ali com o Vestos Não sabe quem foca O Tavo tá preso Entrou em pânico Vai acabar sendo morto ainda não Vai se recuperando Vai até rachar moscada Vai correndo Não tem dano pra matar ele Quase que matou o Vestos por trás Lá chegou o Vailance agora Quer pegar o Tio Late Tio Little Tio Soon E ele tá finalizado por aqui E meio em cima o Lich Mata o Tavo também Bel teleporte do Lich Que veio lá de baixo E pegou no meio do caminho Boa jogada agora ainda Ele tá pegando isso pelo caminho Ele se stunou ali Uhum Boa jogada agora Boa inventação E o suporte da THD Conseguindo aí o First Blood E uma segunda morte Logo em seguida E agora o Lich Já tá de cap... Passou pelo midi de bobeira Foi de FB né Foi de FB Ele pegou por ali o... Quando o Doom ouviu o barulho de Stump Você que tinha se stunar Não, ele se matou Sensacional Não, não, não Ele pegou ali o rapaz Depois chegou no midi Deu uns dois coia pra cima ali do... Do Void Falou assim, beleza? E aí, beleza? Toma aqui um danzinho E vamos ficar por isso mesmo O Vailance que tá com 1500 de ouro já Ele pode ir pra uma Midas Ele pode ir pra uma Dagro Até uma Mechas de primeiro item Ele vai ajudar muito o time dele Bom, tem um Lich no time dele né Geralmente... Se bem que o Lich não tá farmando nada Ele que vai lá dar ali os... É, ele pode fazer aquele build de Dagro e medalhão também Aquele clássico alquimista gunker do early game Que seria excelente pra matar o Ember no começo do jogo O Ember que tá indo só com proteção da chama Só tem resistência mágica Chega lá, você usa medalhão, você estuna O Ember, ai mamãe Você acaba com a armadura dele Esse aqui já não é até um alto assim O HP é muito menos Ele até tem a movimentação Ele até tem como fugir ali com o seu ultimate Mas mesmo assim não é lá Muita coisa Bom Agora um pause pelo Tava Tava que morreu Mas tá até com um farm razoável Farmou 22 barra 3 É um Doom, né? É um Doom ele farma ali com o Devoralha Que pegou ali um... Um pombo do Capiroto Tem um Tornado Mas acho que a coisa mais inútil pro Doom É o Tornado Que ele tem que ficar parado Usando Não é lá Não vale muito a pena SF foi... Tá bom pra ele a armadura São 3 pontos de armadura O SF vai fazer então Um Coturnos do Poder Já tem um Águila E o KT bem grande Pegou duas assistências Não matou, mas ganhou um belo dinheiro Tá com um farmzinho bom também 29 e 12 Não é nada muito acima Vestos que Pegou uma assistência E ficou por isso mesmo Acabou matando Ah é, a Fenda Tinha uma morte que foi do Do Walk E uma foi do Leach Leach que Comprou uma bota Tem uma smoke Comprou umas sentinelas agora Pra revelar um pouco mais o mapa Já tem alguns stacks Feito aqui pelo Toy Meu Deus do céu Tem um, dois, três stacks Confere produção Uhum Confere A DR já termina só Agora são Coturnos Ou não São 4 stacks 4 stacks Tem um golem Ah tem dois golem Verdade Dragão pequeno e dois dragão preto Isso Bom Olha o Ember que terminou Ele é só bota de fadas Eles vão querer vir no mid Tem um teleporte pra parte do Tavo E do Jaquiro Eu acho que eles foram vistos Não tenho certeza Eles quebraram as árvores Isso eu tenho certeza Alguém liga aí pro Parque dos Jardins E agora vem o Gui Tem por ali O Vilex que já usa ultimamente Ele que foi mecas mesmo E tá praticamente com ela Ele já vai farmar Nossa ele vai farmar muito agora Fazer mais um stack Se bem que ele não tem A ganância do Greville ainda Não Isso não dá tanta moral pra ele Ele farmaria Mas é bom mesmo assim A ganância do Greville agora Não ia dar tanto gold assim Não ia dar nem 100 de gold direito Ah E o jogo virou isso O jogo virou isso Porque agora é o festival do Fargo Mesmo ele farmar isso aqui agora E já fechar o mecas dele E sair feliz pro mundo É o que vai acontecer Pronto É a segunda agora Mais um level do spray ar Mais um uso do spray ar Ele limpa aquela wave inteira O que tá por ali tentando roubar alguma coisa Vai que ele consegue Não vai conseguindo nesse momento Agora você vai usar o ultimate Quase morreu meu filho Sai daí Senão você vai morrer pro dragão Não acho que dá pra dar uns tapas Não é tipo Eu acho que não meu filho Eu acho que não Quem foi dando os tapas por ali Foi o Gui Dois suportes Eu pegar um suporte E morreu E aí ele perguntou No céu tem dragão? Eu pensei que foi um pause badmanner Eu também pensei Mas não Eu pensei que foi um pause badmanner E aí ele perguntou No céu tem dragão? Pô, o pior é que o Tavo tem o segundo O terceiro menor ping Não, o segundo menor ping do jogo O menor do PDS Eu tô com set 4 mais 20 Nossa, tô com pingado pra caramba Ai ai Só tem dragão E morreu Nossa, olha Galera de BM aí no AU Galera de BM Chamada mãe de coxinha Pai de kibe Complicado Que é isso gordo? Matou o nível Faz a censura Faz a censura Botei o mouse em cima pra ninguém ver Boa Troca o chat Aperta enter E você troca ali o chat do jogo Ah é Bom Enfim Go, go, go Parecia um pause badmanner Mas na verdade foi um pause de lag Ainda que tenha O sentimento O sentimento vai continuar O sentimento de badmanner vai continuar Até porque o próprio O próprio O violence Longa história cara Deu merda Olha só Querem pegar aqui em cima o Yuka Chega por aqui o ADR Vai ser levantado Jogou pra cima do Tav Lá vai agora Bela flecha Querem pegar o Vett Ele tá preso nas correntes ali Queimando pelas chamas Ele vai pro inferno Não foi pra lutar Foi na mão da DR Mas fogo por fogo Ele visita ali embaixo o Mio Capiroto Uma morte tranquila O Thayman tentou estonar Mas era só o que ele podia fazer E o violence que fecha agora a Mekons Em 8 minutos e meio É como você falou É um item pra ele Exatamente É a sustain do Teamfight Ele que já liga a Smoke Vai querer gankar Quem? Aqui embaixo tem o Jaquirão Que é Jaquirão caiu já Jaquirão caiu Não pode fazer nada não Vai ser congelado Vai ser explodido E é isso ai mesmo Não tinha muito o que fazer o Jaquirão Nós estamos juntos 3x2 no placar Nenhuma torre Vou olhar o gráfico É zerado Eu olhei o gráfico Já imaginando o que eu teria como visão E o Void Que ta farmando Fechou agora O Coturno Já compra ali a Máscara Móvel Então teremos um Void de Madness Acho que é o caminho Mais comum pro Void né Máscara da Loucura É o herói que joga no meio de 5 bonecos Esse boneco tem que ser suicida Tem que ter a Máscara da Loucura Uma afastada por aqui Exatamente né O negócio do Void ali É você conseguir posicionar um bom útil Que mais muda Teamfight Não, claro, claro Então o Máscara da Loucura O Tavo que vai ver o Vestos Espera aí Vamos ver se vai rolar uma coisa O Tavo tem Ultimate se quiser O Vestos levanta Joga pra baixo Ele erra Errar a Flash Agora vai ter volta Já tem a Terra chamuscaba Já vão pra cima Vai dando um tapa daqui Um tapa dali Um tapa daqui Um tapa dali Pega a Miranda agora Um tapa daqui Um tapa de lá E ficou por isso mesmo O Tavo não quis o Tavo Podia ter condenado alguém Pro Quinto dos Infernos Mas como... O Vestos entrar debaixo da torre E o Tó ia denar ele E ele agassou a condenar a torre Opa! O Yuca Ele deu de cara com o Yuca E os dois voltaram Tipo... Não, não queremos se encontrar aqui agora não E agora vem o Viernes também aqui pra cima Não Vai garantir a runa Ele vai ficar lá em baixo mesmo E olha só Vamos pingar o Gui Ele vai acabar caindo Não sei o que ele tentou fazer Mas não deu muito certo Chega um teleporte agora Por parte de quem Querem pegar o ADR Vão conseguindo Ele tá stunado Flechamos o Toyman Ele vai acabar aqui Ele vai jogar na frente a cópia Conseguiu fugir Pulou o Toyman Ele ficou preso em um lugar muito ruim E o Vestos finaliza O Lich já foi Aliás O outro menino já foi Embora era o de chupo Que conseguiu dar UTP E não pegaram bem tempo E a torre acabou caindo nesse momento Nessa brincadeira a torre também caiu aqui Olha o Gordeiro top E as creeps revelaram ele Oh well Tem uma sentinela também aqui né Da THD Bem avançada por sinal essa sentinela Ele pode pegar o Gui no mid se quiser Falta um combo pra esse Void né A gente vê bastante o combo O combo basicão é o Void com Invoker Uhum Porque você tem aquele negócio Da cronosfera com o raio solar Aqui não Aqui é o Gordo sozinho Tem um Void mid Sem um combo com ele Sem alguém pra matar Mas ele pulou pra cima do Gui Chegou ali Tem o Silence do Too Late Foi bem sebo nesse momento Funcionou Chegou também a Madness ali do Gordo Finalizam o Gui O outro que tá um pouco avançado Vai tentar levar a torre aqui agora Chega por aqui o Jaquiro Já queima por ali Vão conseguir Vão ser a troca de torre Vai ter fortificação da CNB Mas a atleta tá tudo ali embaixo levando Vão trocar então o mid por bot T1 por T1 É um pouco de vantagem pra THD Aliás pra CNB Pra você ver que tem o teleporte chegando Quem é? É a Mirana que chegou sem mana É Né Ela não consegue Ele é congelado por aqui Chega O Safadão toma Fresh tapa Bash Toyman pula Consegue encontrar ali o Safadão Foi em cima Não queria saber Ele tem a Madness Tá andando um pouco mais rápido que você Foi pra cima Agora chegava por ali o suporte Olha a flechada Vai pegar Pegou no gordo Lá vai o Toyman É um É dois É três E é quatro E chegou ali Te dá o slow Mas né Pois é Chega um Vestel agora Tem como levantar Não tem alcance Usou ali Não usou a masca da locura pra fugir Bom Leicema Querem pegar agora O Violence Será? É Mas chega um teleporte agora Já Mia O ganho Que o Too Late Não tinha ult também Não ia dar muita moral Violence procurou a galera Vai farmar ali no cantinho E fica por isso Bom A THD então perde o mid A CNB perde o bot E isso é bom pra CNB né A THD tá sem o controle do Roxanne totalmente agora As duas torres de Roxanne THD? É Não Tem a T2 ainda Ah mas não é tão perto quanto a T1 né Se você parar pra analisar Mas a Mas é por isso que o Dyer É tão forte Pra Roxanne Uhum Porque é perto sim Olha essa distância É muito perto essa distância É coisa de você dar um TP E chegar lá em menos de 5 segundos Uhum Agora você olha a A CNB que ele tem que fazer Outra Assim é lógico Tirar a torre do mid É bom Mas perder a torre do bot Quer dizer que eles estão perdendo todo esse controle avançado da jungle Da floresta Da CNB Então é uma troca boa Por controle de mapa no meio Mas é uma troca ruim Porque eles estão perdendo espaço de farming E o Júpitor quer pegar Pera aí Opa O Júpitor vai na frente Ele quer pegar o Yuke Ele tem como puxar no relance Ele desistiu Tem um Vest daqui Ele tem noção do Vest Eles tem visão Tão chegando por trás Lá vem os teleportes Chegam por aqui O Vest Último de Demiranda Vai dar uma situação ruim Vai botar água no mingau Chega o Vest Ele tem noção Tem visão do gordo Não quer pular Olha o Gui Já silenciou Levantou Desceu Jogou para trás Lá vem a flecha da Miranda Passa no vento Chega por aqui Ultimate do Elite Kika por trás de todo mundo Vai acabar matando o Tio Leite O congelamento agora pega em baixo Vai dando muito dama no Vest Ele vai acabar morrendo Ainda não Vai morrer o Wesley Safadão Acabou morrendo Não mataram o Vest Ele está se curando por ali Esse alquimista Já são três para a CNB Que caem por sua parte desse time Chega apontado agora Que o Rubio querem pegar o Doom Lá vai a Miranda Mas na verdade é o Ember Que que é isso? O Rubio que tinha O pulo do Void Querem pegar agora o Ember Mas ele vai conseguindo fugir A flecha da Miranda Pegou no Tavo É Tavo Chubus está lá Meclas para se salvar Vão ter mais controle Chega por ali Ajuda demais o ADR Chega o Vialance Tá com o Stan Congelamento do Overcome Está muito longe Esse Vialance Vai ter que voltar devagarinho Correr bem entre as pernas Vai ter batalha de fadas Chega o Yuca agora Ele está sendo condenado A bateria está rolando de novo aqui atrás Vai batendo por ali Um pulo velozes Lá vai o ADR Não sabe quem for Que é foco ao Toyman Voltam com o Vest Por meio da galera Ele está morto nesse momento São três para um Já tem várias galera Está todo mundo vivo já O povo já voltou O Tio Leite tentou pegar por aqui Não conseguiu Ninguém pegou Ninguém embaixo E a THD leva três E o Vialance tem uma Blinky Dagger É Três para um É o placar final Uma batalha boa para a THD Isso aí não dá para negar Eles perderam o suporte Nessa própria vez Quando a CNB perdeu aí Perdeu o Void Que é o Mid Os dois suportes Void que já começou só a HNs O Tio Fight O Tio Fight foi boa Para a THD E o ult do Gordo Que quebrou essa Tio Fight É O Leite conseguiu usar um bom ultimate por ali Ainda que não tenha Kikado em todo mundo Ele conseguiu explodir no Jaquirão de primeiro momento Aliás O de Jupyter no primeiro momento Jupyter até ultou dentro do ult do Void Mas né Ficou por isso mesmo Olha THD que Juntou Achei que foi sendo Rocham Mas ainda não Eles tem que ter um potencial para isso O Gui está com o que leva da armadura de gelo Bom Eles usam uma Smoke Eu não sei se essa Ward da CNB viu Estou agora na dúvida Eles podem pegar ali embaixo O Too Late O ADR já deixa uma cópia aqui por trás O ADR vai sair até fugir Mas o Too Late Por sua vez Essa Ward não viu não Não viu não? É mas o Too Late agora vai ser morto Já foi estornado por ali Levantou É Explodido E o ADR vai embora O Galo traz O Galo traz outro Smoke Lá no mid Vão querer pegar quem? Vão querer pegar a Miranda Por aqui Tem o Tavo Viu Condenou Vai na frente Mas já tem um Tem dois TP O Tavo não viu ainda Chegou por aqui o Vest Tem agora o condenou Condenou o Tavo Que jogava do Vest Querem pegar por aqui o Tavo agora Lá vai o Vest na frente Tem que tentar levantar Ele corre muito o Tavo A condenação não tira aí E o Wesley Safadão Impede o gank Com ultimate Opa O Vaillant conseguiu pular Atacou por ali o Stampe Pegou a mistura Stave no Wesley Safadão Vai queimando no chão Vai batendo a flecha levantada Tá apanhando muito Agora ali com a Madness Que loucura Que loucura Que loucura E o Vaillant conseguiu brincar Fora do ultimate né Que jogada E em algum lugar do Dota O Jakiro estava quase morrendo E agora o THD vai para o Rochan Não tem aí o Void para impedir O Jakiro está indo para o meu uso de primeiro item né Quem? O Jakiro Overcome Comprou uma pedra do vazio mas Não faz tanto sentido sem esse Dota Poderia ter tentado tirar um cajado à força Hum Bom O THD que vai levar o Rochan Enquanto isso Dá uma olhada nos gráficos O THD está com A CNB está com 2 mil de ouro à frente Huh Mas a experiência é do THD É 4 mil de experiência Eles vão levar o Rochan agora Mas vai ser Vai ter teamfight Vai chegando o Tava na frente Já perdem ali o Rochan Já está na mão do SF Vão querer brigar Congelamento Pega Bello Pega acima do Yuca Ele liga a BKB Já vai carregar seu ultimate Explode por ali Não dá dano em quase ninguém Querem pegar por trás do Tavo Não consegue Chega o Valence Explode Nem o primeiro Querem pegar agora o Rochan Conseguiu fugir ali do primeiro Tapa E vai ficar por isso mesmo Já perdem o Disrupto Não perdem em nada Querem pegar na verdade agora aqui o ADR E vão conseguir matar ele Conseguem matar ele Bello já acabou do Gui O próximo agora é o Overcome Pula na frente o Violence Vai dando Body Block Não conseguiu Conseguiu Entrou em pânico Tentou se negar Não consegue E o Yuca faz então Um Triple Kill E temos um SF com 3800 de Gold E um Aegis Ele que fechou a BKB Exatamente agora Ele já tem o próximo 30 Ele já tem Meia manta pronta Ao menos a Yasha Uhum E a THD Que agora o gráfico de ouro zera Prontinho Então o gráfico de ouro acaba de zerar Não tem muito demais Na verdade eu acho até um pouco impressionante Como que a CNB Estava na frente No gráfico de ouro ainda Porque eles estão perdendo Toda a teamfight É Chega por aqui o Tio Leite Belo ult Agora do Void Vai pegar por ali o Gui Leva o primeiro Vai ficar por isso mesmo O Violence agora consegue um belo stun duplo Vamos pegar o Tio Leite Vamos pegar o Asnei Safadão O Mega vai salvando todo mundo nesse momento O Violence vai acabar caindo Ele é explodido Mas já morre o Gordon em troca Então são dois para um Lá vai o Tavo Quer pegar o Yuca Ele tem o Aegis Ele vai morrer Ele vai voltar Ele voltou Ele vai morrer em BataTorre Mas vai renascer com a Aegis agora Ele não tem ultimate Ele não tem muito o que fazer Ele não tem Ele tem BKB sim Ele liga a BKB e dá um TP Fala assim Cara, danem-se vocês Eu estou indo embora E... É Agora eu ia falar que a Tio Leite Ele está perdendo muito o Ember Inclusive o MSS é um mestre em fazer isso No que tira a fura de batalha com o Ember O jogo começa a virar Uhum Então a gente não pode dizer que esse jogo está perdido nunca Embora tenha o Shadowfiend no time da THD Olha... Nossa, pegou ele Quase... E belo congelamento Olha só Pegou 3 mil congelamento ali no caminho de giro Na hora do Jakiro Dela jogada Bom... A THD que não conseguiu levar a torre Mas também não perderam a deles Então... Elas por elas Elas por elas Nós temos um Statsman que... Olha a flecha errada Que não postou uma estatística até agora Tá certo Isso é o que importa Então também tem aquela coisa né Embora provavelmente a THD vai levar a torre do Mei agora A CNB está ganhando objetivo ainda Eles estão perdendo o teamfight, mas estão levando a torre Uhum Então é uma vantagem para eles A THD ali para o mid A THD vai fechar a fúria de batalha agora A CNB estava um pouco longe Lê em cima O Wesley da Cefadão vai farmando Tá com meia Agnes agora né Tem ali um cajado da feitiçaria Vai comprar mais um item Fica faltando só milzinho de ouro para ele Embaixo da DERG Fecha então a fúria da batalha Tá chegando... Tá vindo ali pelo galo Vai chegar daqui a pouquinho Foi comprofado pelo Instituto Datafoides né Tá certo Já dizia Marcelo Bonfai e Paulo Bianchi Não pera Falando em Paulo Bonfai Paulo Bonfai é um dos caras que eu admito que eu me inspiro na narração O cara Quem via Rock e Go quando era mais novo Eu tinha lá nos... 12, 13 anos Passava Rock e Go de domingo E tinha o Rock e Go né né As quinta-feira o futebol era muito engraçado Eu admito que eu tenho uma inspiração nele Então quem tiver acompanhando a Copa do Mundo Pode acompanhar ele na Copa do Mundo também Narrando lá pelo Fox Sports 2 Propaganda total Não tem problema Enfim CNB que tá com uma smoke aqui embaixo Querem pegar alguém Querem pegar o Vance Too late Não sabe o que faz Tá precoce Demorou demais Foi agora Vamos pegar por ali Vai se condenar Ele se bate no cantinho Não tem visão Volto com ele agora Ele vai queimando Tava né Condenado Agora vem o Ultimate do Lich Bate em um Delta Split Bate e volta e fica No Overcome consegue separar O suficiente Não continua quicando Meio Gank Perde o Vance CNB leva Uma pequena vantagem E o Galassica continua zerado Eu ia agradecer no final do jogo Mas o PDS já agradeceu Opa! Cadê? Eu não vi O Bigode Massa se inscreveu no meio da partida Muito obrigado Bigode Massa Obrigado Bigode Massa Com seu dinheiro Nós compramos mais bacon Olha só que vai rolar um Gank muito louco aqui no vestu Ele vai ser congelado agora Ele vai ser congelado agora Tem o porquinho voando ali Para tentar levar o porquinho de volta Um tapa Ele tentou Não dá para dizer que ele não tentou E agora o Tavo vai levar aqui a torre Porque é assim que funciona o Dota Você mata o suporte Você lava a torre E no fim você ganha o jogo Fica aí a dica Ó O Tavo Tá com 3300 de ouro Ele pode fazer umas chivas Ele pode ir para uma couraça O... O Jaquil finalmente Tá pertinho 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 da... Da EUSH? Da EUSH dele exato Só precisa da receita 400 de ouro de distância E agora o ADR tá crescendo sem parar Uhum Pra quem perdeu duas teamfights seguidas A THD tá muito boa A CNB tá muito boa Desculpa É o Yooka que fechou um elmo do dominador, né? Uhum E tem 4000 de ouro Ele vai fazer umas... Exato Uma SCAD, será? Talvez Um Zoio desse Ele precisa dessa vida agora É um Zoio de SCAD Ele bate o Slow Bate a cura Fica aí com lá Com uns 2000 de HP O Slow é interessante Até porque ele pode contar Com o resto do dano Vendo pelo... Não só pelo Alck Mas pela Mirama também E... Eles que podem criar Que ele vem com o Jaquil agora O Jaquil agora vai ser stunado E vai ser explodido Um tapa, dois tapas Fugiu da flecha da mana Vai conseguir fugir pro terceiro tapa Ele acaba morrendo Tavuz a meca Um pouco precoce agora É isso Tarde Tarde é a palavra correta E uma coisa que a gente acabou Num comentar A gente foi falando pouco Mas nem olhou muito Porque ele não tá criando As jogadas O Gordo já tem a ganinha É verdade Ele fechou agora É verdade Olha o Vylance vai na frente Já sabe o que faz Lá vai o Doom Pula lá Condena o Yuka Fica por isso mesmo Vai chegar por aqui O DR consegue prender dois agora Chega por trás Ultimate do Too Late Vamos pegando ali O Vylance chega O Zé Safadão Belo ult prende dois Vai batendo quem? Quer bater no Vylance primeiro Não consegue Vai finalizar ele por aqui Quer voltar em alguém? Não voltou O Gui chega Volta por aqui o Yuka Belo fechava notável Ele acaba caindo Ultimate do Yuka precoce Lamento Acabou não pegar ninguém Chega o DR agora Pega todo mundo Vai pegar o Gui Um mais um Na mão do Safadão Ele quer voltar Vai ter Safadão sim Vai pegar o Toima Vai ser o Triple Kill Ele vai fugir TP vai ser dado por trás Então vão ter que pegar o Tavo Ele fechou agora 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 Não vai fechar a segunda Se for a segunda BF daqui a pouco Ele comprou ter Perseverança O DR é um cara Perseverante O Gordo tem 1500 de ouro praticamente Tem nenhum TP que ele deve ter campado Mione BKB 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 também BKB antes na verdade E ó Criou uma jogada Encontrou com o Gui Vai levar ele muito Tranquilamente O DR consegue congelar por ali O Alck Ele vai cair Tranquilo Tranquilo Não vai ter Dota Para ele nesse momento E olha Que jogava do Vestos É isso que faltava Nesse coisa É o Gordo começar A criar essas jogadas O Vestos que Se salvou por ali Mas Eu acho que A turra vai acabar caindo O Alck paga um buyback Eles não tem fortificação Olha a flecha Pega no Gordo Que escapa do dano Ele não toma o dano Dois vezes em seguida Três vezes Não, três não Agora deu dano Deu dano? É que foi muito pouco Ah, tá Já ia falar para eu jogar na Mega Sena Porque nesse ritmo Belo agora Com o caminho de gelo Na verdade foi linha reta Mas, pois é E olha lá no bot Lá vai o Yuke Dando um pouco de dano O Wither vai querer voltar Ele que fechou a escada O Yuke hein Lá vai o Wesley safadão Ele tem ultimate Ele pode bater Um tapa Dois Belo que acaba do too late Vai bater o ultimate Não vai conseguir Vai ser cancelado Seis Quatro Cinco Seis Agora tá 19x15 Na verdade A CNB fez uma chacina Com o time da THD Nos últimos minutos É Bom, e se você parar para olhar O gráfico de ouro Ele cai aí A THD nunca chegou A ficar muito à frente Quando a CNB abriu um pouquinho De vantagem A THD conseguiu zerar Mas agora 7500 de vantagem Para a CNB A experiência agora sai De 7500 negativo Para 5000 positiva E nesse ritmo Nesse ritmo A THD vai acabar caindo A sombra A sombra A sombra Gélida No meio Ele é must Como a HC Ele é Nem sempre Mas É um excelente item Para você ter Não A THD que eu achei que vocês Mocavam por ali Mas não Velocidade do Dota ali Bateram que nem um demônio Ele tá com patrimônio acima Do ADR ainda Só que o ADR Acho que agora O ADR fechou Fechou a segunda BF Agora o ADR fechou a segunda BF É, ele tem Ele tem 80 last hits a mais 60 last hits a mais E olha só Belo Já acabou do ADR Conseguiu prender 2 15 Já acabou tava Congela por ali Já vai levar o segundo Já são 2 Querem pegar por aqui O violence Ele vai conseguir fugir Porque ele tá invisível Não sei por quanto tempo Tem sentinelas por aqui Na verdade Quem tá com a gema Da THD Não da THD Não sei E olha o Yuka Vai dar de cara Agora com 2 Ele é visto E ele é agora Talvez explodido Olha o safadão muito Em cima dele Tá tomando o dama Tá tomando o silence Tá tomando todo o dama do Dota Ele liga a BKB Vai tentar fugir Não vai conseguir Não vai ter Dota Olha esse gordo Que era por ali Por o violence Vai ser congelado Na verdade não Chuva e Estelar Pega em cima Querem pegar ali O Lich Uto Vai ver se tá morto O Toima vai ser o próximo Tá cagando o Lich Consegue Beluso com o EUS Toima vai fugir Vai queimando no fogo do inferno O ADR acaba batendo ele Portanto agora aqui o Tavo Querem pegar o Gui E olha Foca Nesse ritmo Nesse ritmo Eu acho que isso é GG Ah já acabou o jogo AJJ Se a CNB passa Se a CNB passa Pra próxima fase Eu não tenho certeza Eu preciso aí do Eu acho que eles Eu tô sem a tabela Aqui Eu vou abrir a tabela rapidinho Também É Eu tô com a tabela fechada Mas a... A CNB ganha no desempate agora Em cima da... É que a tabela A tabela do Boradota Ela não... Passam os dois Não passam os dois primeiros? Sim Se eu não me engano Passa os dois Mas muda a ordem só Passa a CNB em primeiro E a THD em segundo Exatamente Era um dos grupos até mais fortes Então vamos lá Então nós temos a CNB E a THD pelo grupo A No grupo B Nós temos a Not Today Invicta 6-0 E em segundo lugar Quem passou? Foi a Void Team Com 3-3 No grupo C Nós temos então A... Union Gaming Passando aqui pelo... No grupo C Em primeiro E em segundo Falta um jogo ainda Que tá rolando agora E pelo grupo D Passa... A Jungles King Em primeiro lugar Invicta E eu não sei se é a Isrus Ou a Boradota Team Que tão jogando também nesse momento Ou vão jogar... Hoje ou amanhã Ou jogaram hoje Não... O jogo deles foi adiado Foi adiado né Então quando eles jogaram também Passa um deles aí Passa aqui em ganhar o jogo Então basicamente É isso galera Nós estamos aqui Não me ative Esse foi o último Mais um jogo da Boradota Amanhã Tem dois jogos amanhã Amanhã tem um jogo Que é o primeiro jogo da Winners Brackets O jogo 1 Eu tenho até que olhar quem vai ser Não tenho certeza agora de quem é Tem um jogo da Isrus também às 11 Que nós não vamos conseguir transmitir Porque tem uma melhor de 3 às 10 Né? Enfim Mas eu acho que é isso O turninho acaba domingo Algo a falar? Foca? Não 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 Por agora não Agora não Então Eu acho que é isso galera Eu talvez faça um stand daqui a pouco Vai depender da minha vontade Mas bom Realmente nós somos a NomadTV Eu sou o Pogotó Esse aqui é o Foca Nós somos os renegados da Valve E ficamos... O PDS tá se desmutando só pra falar alguma coisa Fala PDS Oi Falei Só pra mandar um oi pra vocês Isso me lembra Não pode falar Não é só um detalhe dessa partida Que era muito importante Para as duas equipes Porque o perdedor né No caso a THD Vai enfrentar a Notts Today Já direto É isso